Toda paz é construída Que Deus abençoou E abraça as crianças do mundo com muito amor Esse homem é simples, humilde, ele já demonstrou E provou para o mundo inteiro o que já passou Não é mentira o que se mostra na televisão Esse homem de bom coração é Renato Aradão Renato Aradão, Renato Aradão Você faz isso pelas crianças, Deus multiplica o teu pão Renato Aradão, Renato Aradão Você faz isso pelas crianças, como um verdadeiro irmão Já ligou o país inteiro querendo ajudar A criança esperança é sucesso, não vai acabar Esse homem sempre quis a criança em primeiro lugar Renato Aradão, Renato Aradão Renato Aradão, Renato Aradão Você faz isso pelas crianças, Deus multiplica o teu pão Renato Aradão, Renato Aradão Você faz isso pelas crianças, como um verdadeiro irmão Como um verdadeiro irmão Renato Aradão, Renato Aradão Renato Aradão Renato Aradão Renato Aradão